Os estudantes que ainda não estão matriculados em instituições de ensino superior têm até amanhã, 31 de março, para se inscreverem nas bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos. Para os alunos matriculados, mas sem a bolsa, o prazo vem até 31 de maio. Mais detalhes no site do ProUni.